Salve, salve galerinha, muito bom dia, tudo bem com vocês? Aqui é o Carlos, do Vlog do Carlos E estou aqui em São Roque, aqui para fazer mais uma viagem para vocês E hoje o nosso destino é para Itapevi, região metropolitana de São Paulo Nosso ônibus já está ali, é o 09001 Apache VIP 2 Tentei puxar o horário pelo site da Artesp e da própria Danube Azul Não tive sucesso, não consegui achar os horários Mas creio eu que vai sair por volta de meio dia, meio dia e dez É por volta agora de onze horas, ou onze e cinquenta Tanto é que dez minutinhos creio eu que deve estar saindo já o ônibus Estamos aqui do ladinho do terminal rodoviário de São Roque E o terminal intermunicipal fica aqui na frente, do lado, praticamente E vamos ver como vai ser essa viagem, né? São Roque é Itapevi, com a aviação Danube Azul E aí 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 Saímos de São Roque ao meio dia 10 E aí Amém. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL